Três dicas para organizar home office ou espaço para estudos. O home office já é uma realidade. Cada vez mais profissionais de todo o mundo estão aderindo a este modelo de trabalho. Mas manter o espaço organizado dentro da nossa própria casa nem sempre é fácil. Ter tudo em ordem ajuda na concentração e no rendimento. Neste vídeo, nós do canal da Sanremo vamos compartilhar com você três dicas de como organizar seu ambiente de trabalho em casa, que também vão servir para o cantinho de estudos. Essas dicas vão ajudar você a ser muito mais produtivo num ambiente adequado para a concentração. Dica 1. Criar divisórias nas gavetas. Gavetas são super úteis, mas às vezes utilizamos de forma equivocada. O ideal é que elas tenham divisórias. Assim, os itens dentro dela não se misturam e ficam mais fáceis de serem encontrados. Para dividir o espaço interno da sua gaveta, você pode utilizar Porta-talheres. Sim, isso mesmo! Eles são práticos, pois já têm divisórias. Cestas organizadoras. Elas são versáteis, têm tamanhos e alturas diferentes e você pode empilhar. Além dos nossos amados potinhos, que são ótimos para criar divisórias e sempre temos alguns em casa. Você pode usar potes com divisórias ou potes de cereais. Dica 2. Como guardar miudezas. Agora, precisamos organizar os objetos pequenos, que são muito fáceis de serem perdidos ou se misturarem com os demais. Para guardá-los, você pode utilizar porta-remédios ou porta-escova de dente. Se eles forem um pouco maiores, pode escolher uma sanduicheira com divisória. E se precisa ter fácil acesso a itens super pequenos, pode ser utilizada uma forminha de gelo para essa organização. Dica 3. Organizar a bancada. Para deixar nossa bancada ou escrivaninha livre, com espaço adequado para trabalhar ou estudar, você pode usar a sua criatividade. Para os lápis, canetas e tesouras, temos os copos como solução. Ou ainda, um escorredor de talheres, que funciona super bem, pois já tem divisórias. Para itens como bloquinhos, grampeadores, cola, pode utilizar cestas pequenas ou médias. Para livros, podemos organizá-los nas cestas maiores. E se você tem muito material de trabalho ou estudo, mas não precisa acessá-los com frequência, utilize caixas organizadoras. Como elas possuem tampas, protegem seus materiais e documentos do pó e umidade. Ah, e não esqueça de colocar uma plantinha no seu espaço. Elas são fofas e deixam tudo com mais vida. Mas ela também precisa de um lugar bacana para morar. Então, use um vazinho. Já tava esquecendo, não esqueça da lixeira para separar o lixo seco. Gostou das nossas dicas de organização? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e comente nos dizendo o que achou e até mesmo sugerindo outras dicas que você queira ver aqui no canal da Sanremo. E para quem ainda não é inscrito aqui no canal, faça sua inscrição agora mesmo e ative o sino das notificações para saber sempre em primeira mão quando tiver um vídeo novo no canal. Tchau e até a próxima dica!